Da casa comercial e do depósito, surgiu em 1950 o prédio do hotel, onde as quartos e da fábrica de banha, o chamado ouro branco da época. Esse casarão aqui abasteceu a Europa, esse aqui exportou para a Europa. Em uma época em que não existia óleo vegetal para cozinhar, quem tinha suínos e, em consequência disso, banha, era rei. Empreendedor nato Germano Vink criou uma graxeira, a indústria de extração da gordura animal, ou seja, a graxe. Em um processo totalmente artesanal, os porcos gordinhos tinham um destino certo, a caldeira da graxeira. Amém. 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 colocar essa graxeira com esse com isso aí ele abastecer a europa eu vou explicar porque de que jeito era um hotel também para os viajantes uma parte lá que o pessoal usa para moradia aqui também né mas principalmente lá então você afirma porque é coisas novas né ele tem a garagem no final né e eu a gente vai para essa parte antiga aqui eu quero mostrar o pequeno grande homem também que começou isso aqui aqui vocês vão ver coisas mais novas também que são coisas porque eles vêm morar aqui vem fim de semana a semana aqui né então tem coisas mais novas eu vou mostrar para vocês aqui então são banheiros mais novos mas tem muita coisa antiga bonita olha só muita coisa antiga bonita e é impressionado que tem uma cozinha cozinha mais nova né a questão era antiga só e aí ó e aqui e essa questão é gigante né ela é maior que a minha é mais larga o cristaleiro antiga e aqui depois vamos lá lá em cima né a gente vai lá em cima também e aqui tá as fotos da família né mas aqui tem muita gente aqui né eu não vou saber metade do que tem né nem 10 por cento vou fazer um vídeo aqui aqui vocês vão se impressionar um lugar muito aconchegante muito bonito aqui é uma mistura de casa para eles ficar e museu do que aqui do que que funcionou aqui então para não deixar tudo espalhado que às vezes você dizia mas tá tudo jogado então assim tá tudo limpinho aqui e organizado no lugar tá tudo limpinho que que vinha aqui a vizinha contou também que de manhã cedo dava escutar o barulho das carroças descendo a montanha vindo para cá nas picadas as carroças tinham a roda de madeira com ferro ao redor e batendo nas pedras então pesadas então se escutava longe aqui é um silêncio assim incrível tem aqui ele diz que acorda só com o cantar da saracura né da galinha d'água né e então assim de manhã cedo ela escutava as carroças vindo via uma para a dota e quando abria aqui os agricultores eles encostavam aqui com o torcinho com a gordura do porco que eles abatiam ou traziam o porco no caso né era colocar aqui em cima e aqui com as com esse machado aqui era picado torcinho imagina que quantas vezes ele bateu em cima aqui né ela é levezinha até apesar de ser grande é levezinho e batia aqui ó papá ficava a grosso modo o torcinho e jogava ali dentro essa aqui é a graxeira gente essa é a graxeira é um é um tachão grande onde lá do lado de fora agora era colocado fogo embaixo fritava isso ali e nesse torneirão aqui ó é gigante ó uma torneira gigante aqui seria sair a banha e essa banha era colocada em latas tira essa aqui e mais aquela ali também ó essas latas assim latas de banha e era carregado em caminhões levado no porto e exportado então para a europa é para alemanha era um um dos um dos clientes no caso eles compravam porque estavam na época principalmente na época da segunda guerra mundial porque precisavam engraxar as as máquinas lá precisavam para 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 a lamparina para fogo precisavam para cozinhar usavam para isso tudo né porque tem lamparina que a banha tem é a máquina era engraxada não com a graxa do petróleo como assim com a gordura animal então era precisava muito seria e também aquele casarão lá na frente que a gente fez o vídeo ontem aquele casarão era união de fomos sinimu que era dele também né rio grande do sul brasil é esse isso aqui também era dele ele exportava então o fumo ea banha para a europa era o exportado para lá e quase não venciam precisava muita banha precisava muita banha então isso aqui essa construção tudo as coisas tudo é que tem na volta aqui eram eram de antigamente por causa da exportação da banha para a europa então principalmente aqui tem um a gente vê que fazer sai uma coisa ruim aqui pelo jeito né porque é só um churrasco aqui ontem que vim numa hora que está em movimento né porque aí tem várias coisas aqui as conchinhas as chaleiro de ferro o serrote tem picareta aqui não ia uma caixa de um antigo caixa caixa de ovo aqui uma coisa impressionante aqui eu pedi para ele antes o que que era ele não soube soube nem explicar direito mas provavelmente era para fritar ovo uma frigideira em ágata esmaltada né com esse alguém souber deixa nos comentários que para eles também né se não for isso né mas eu acredito eu acreditei nele né ele não não falou ele ele disse assim eu acredito seja para fritar ovo então acho que não não falou com cem por cento de certeza mas eu acredito ser isso aí mesmo ó as pipas também eu acho que até nisso aqui era era transportado a banha também e isso aqui não faço ideia daqui que seja e os tamancos de madeira as latas antigas a margarina américa margarina para confeitaria a indústria de gorduras colombo o vento aí coisa linda essa lata se ela tem muita antiga da chocolate não é de barro que vem aqui aí não atirador óleo de linhaça genuíno atirador bicarbonato de amônio os livros o nome pronto company los angeles é ferramentas na tua ferramentas né peças de montaria pessoal vinha até cavalo aqui tinha muito tropeiro na volta então aqui tem um potreiro grande do lado largava o gado ou os cavalos no potreiro dormindo aqui de noite ou descansar um dois três dias depois eles iam embora de novo né para a região de são paulo para levar o charque também né e olha aqui isso é de dentista o arcado dentar isso aqui não já vale pelo jeito o chifre de boi pedras pedra indígena ó e isso aqui é para solda peso de balança a balança imagina quanto não Por quanto essa balança não pesou Olha o tamanho desse peso Esse eu nunca vi o tamanho Acho que é 20 quilos Aqui lá grandão também de bronze Os lampiões De diversos tipos Lá no canto tem uma panelinha de ferro Por rareiro Muita coisa legal Muita coisa legal Todas as ferramentas usadas aqui Tesouras Abridores Metalúrgica Gica Metalúrgica Zenith Essa é a Gica Eu separei as duas coisas Imagina Que loucura Aqui é uma Seis oito Fear Aqui tem um nome É número sete Isso aqui é uma vafleira Está escrito em cima Record Ah tem a receita em cima A receita em cima Olha os bulis Todos diferentes de novo Esses aqui Eu acho que eu não tenho nenhum desses aí Esse modelo de flor Esse e aqueles são iguais Esse aqui E aquele ali verdezinho Coisa mais linda Que tem um de porcelano Com a manteigueira Muito bonito Aqui é um dos netos Um dos netos dele Que está Que está organizando Isso aqui Que cuida dessa parte Aqui Agradecer ele Dar os parabéns Para ele Porque está muito bem Cuidado as coisas Olha Esse aqui É a antiga Máquina de Registradora Para registrar Valor Ela está em réis ainda Olha Que loucura Essa máquina Gente Isso aqui Era para fazer O caixa Do mercado Do bedegão Da venda Para nós Era venda Para uns Era Secos e molhados Os ferros De passar Isso aqui Não faço nem ideia O que que seja Para que Que é exatamente Mas é para cortar Um alicate Isso aqui É para cortar vidro Os cadeados Antigos Olha o medidor Gente O tamanho Desse medidor Provavelmente Fazer alguma receita Isso aqui É uma garrafa De leite De meio litro Outras garrafas Antigas Muito interessante A do Trevisan Pequeninha Olha Os carimos Os carimos Os carimos A margem Rio Pardinho É um índio Fumando Era de fumo Então Que legal Gente Aqui tem Uma balança De sacaria Para pesar Os sacos Os tonéis De banha Também Aqui A parte A entrada Principal Então Aqui tem Outras coisas Antigas Prosit Olha ele Olha o espremedor Colorido Azul Eu nunca tinha visto A galinha Eu sei que tem Várias cores É lindinha Essa aí Olha o milho Verde Não É É um milho Em cima De uma bacia Em porcelana Essas coisas Era difícil Na época Assim Era muito Muito caro E aqui A prensa Essa aqui Eu até não Comentei com ele Mas essa aqui Era a prensa Para depois Aquele toicinho Estava fritando Para prensar ele Para tirar Toda banha De dentro E aí o torresmo Era vendido Separado Eu só podia Comprar o torresmo Isso aí O torresmo Aqui provavelmente Era vendido De quilo Porque O principal Era banho Não sei também Se vendia Talvez o torresmo Junto Para a Europa O tamanho Dessa prensa Nunca vi uma Dessa tamanha É industrial Mesmo É da graxeira Imagina os Boletões De torresmo Que fazia aqui Grosso Assim Isso aqui Dava um torresmo Redondo Vendia para a Europa Que impressionante Aqui é um recanto Aqui é um recanto Para eles conversarem Pelo jeito Tem uma lareirinha Aí no canto Fica um lugar bonito Aqui Vai logo Antigo Muito interessante Gente Muito interessante Mesmo Ah Olha aqui Os pratos Antigos A decoração Da parede Muito bonito Agora vamos lá Em cima Um termômetro Esse aqui Eu não sei Se é antigo Belo jeito É também Variava Bom tempo É um relógio Belo jeito É um relógio Ou é pressão O que é ali Olha essas porcelana Meu Deus Que coisa linda Nunca tinha visto Isso aqui Nesse estilo Eu nunca vi É bonito O lugar É bonito Agora vamos subir Lá em cima Mostrar Onde ficavam Os caixeiros Viajantes Aqui era tipo Uma recepção Eles subiam lá Lá ficavam Os caixeiros Viajantes Ah isso aqui São outras Empresas Que ele fundou Depois Ele tinha Depois disso Ele tinha Aviação Ele tinha Uma concessionária Da Volkswagen Ele teve Depois disso Aqui tudo Ele foi progredindo Aí ele tinha Uma concessionária Da Volkswagen E o homem Onde é que está A foto dele Esse aqui No caso Tem uma foto De onde Ele já tem Uma idade Ah lá atrás Hoje eu vou mostrar Pra vocês Isso aqui Era no casamento Provavelmente Né 1926 Ele casou em 26 Ele veio em 1904 Pra cá 1926 Agora isso aqui Olha isso aqui O que tem Aqui tem uma peça Que Esse bichinho Deve ser o único Que eu vi Que existe Também São poucos Para botar o pinico Embaixo Para as crianças Gente Botar um piniquinho Ali dentro Para as crianças Fazer o xixi E o cocô Né Uma cadeirinha Desse tamanho Fazer Aqui uma banheira Para tomar banho Aqui Isso aqui Ficava nos quartos Para lavar o rosto Tinha bacia Com água Ali embaixo As malas A bruaca Porque tem Ele me falou Ali Eu vou lembrar tudo Mas Era Parteira Tinha uma parteira Aqui também Né Parteira E aqui Está o homem Na frente Do outro casarão Que a gente fez o vídeo E ali está ele O homem de visão Ele botou as coisas Em funcionamento Ele Quando acontece Assim Isso aí Quando ele diz É por aqui E vai sempre em frente Não desistir nunca Né Aqui também Para botar A bacia Né Olha esse Olha esse Olha esse Espelho Se não é Raro também Da Prada Um espelho Com chapéu Aqui está toda Família São filhos Né Esse aqui Também Esse já falecido Essa aqui É viva Essa aqui É ele Então Ele falou O nome Do pessoal Né Como Eu não vou Lembrar De todo mundo Assim Né Mas É a família Né Olha Esse aqui Quando a gente Falar em antiguidades Aqui Eles Arrebentam Olha esse aqui É um conjunto Para botar Os sabonetes O pinico Com tampa Com as flores A bacia Com o jarro Mas é uma bacia Mais quadradora Assim Aqui para fazer A barba Olha o potinho De ágada Também Que é ali Então aqui Fazia a barba Fazia o espuma De barbear Ali E aqui Tem um espelho Para poder Fazer a barba Para ver Fazer a barba Impressionante Gente Impressionante Aqui tem Outros acessos Outros quartos Né Mas aqui tem Os quartos Então Que são usados Né Como as antigas E Antigamente Era do Hotel Né Ó Esses quartos Funcionam Né Dá para Dá para Se esperar Podia fazer Um Podia fazer Um retiro Aqui Um lugar Para o pessoal Passar um tempo Essa aqui É a esposa Dele Aqui O abril Aqui é a esposa Dele O pessoal Pescando No rio As crianças Brincando No rio Tem um riozinho Perto Aqui Olha só Que bonita Né Aqui é uma Outra casa Que é perto Aqui também Uma enchente Teve enchente Aqui Olha Olha A construção Quando sendo construído Ó O caminhão De mais ou menos A década de 50 Provavelmente Né Foi construído 40 50 É Acho que Antes A década de 40 Provavelmente Os caminhões Antigos Para levar As pedras Aqui também Ó Ele funcionando Aqui Era feito O fogo Provavelmente Dá para ver Aqui do lado Tem as coisas Ali uma ponte Sendo construída Provavelmente Essa ponte Aqui do lado Tem uma ponte Provavelmente Essa ponte Aí E o corredor Dos quartos Gente Olha o roupeiro Aqui então Aqui então É funcionava O hotel Ó Isso aqui É Tá tudo ainda Como tava O hotel Ó Gente Olha Olha aqui A oficina Da garagem Internacional Santa Cruz Internacional É uma marca De caminhão Ó Ali estão Os Os carros Antigos Ó Em conserto Gente Não é Aceita-se Sob garantia De serviço Todos os consertos De autos Por preços Módicos Por preços Moderados Ó Aqui tá escrito Em alemão Von autos Sob Aqui A tradução Mais literal Seria Os melhores Preços Aqui seriam Preços Módicos Moderados Mas aqui Aqui já O bilhete Seria o mais barato Bilhete Seria Um preço bom Um preço barato Como se fosse Já Dizendo Ó Meu É o mais barato Aqui já Sempre Preços Módicos Seria já Pra mim A meu ver Como se fosse Mais ou menos Entendeu Aquele preço Justo E o outro Seria o melhor Preço Mas é a tradução Se entende Assim também Olha os europeus Antigos Gente Tudo Organizadinho Tudo limpinho Meus parabéns Para o pessoal Olha o relógio Antigo Também Aqui Eles ocupam O corredor Então E aqui A gente vai Encerrar Então também A graxeira Que abastecia A Europa Então Aqui tem Bastante Quarto Ainda Para lá Como Estão Usando Mais Também Então A gente Não vai Não precisa Filmar Tudo Porque Não tem Porquê Então Aqui Antigamente A graxeira Que abastecia A Europa Com banha Gente Muito Diferente De tudo Que a gente Já viu Muito Diferente Aqui Mesmo E Era Isso Aí A entrada Mostrar um pouquinho Aqui de fora Queria mostrar Dá para ver Lá ainda Onde Era Feito O fogo Está Ainda A parte Lá Ou Está Fechado Onde Era Feito Fogo Para a Graxeira Está Fechado Eu Antes Olhei Mas Não Vi Se Tinha Era Aqui Do Lado Agora Está Fechado Já Foi Modificado Mas Ali No canto Era Para fazer O fogo Para a Graxeira A parte De dentro Eles deixaram Senão Fica Um Buraco Ali Também Aí O Hotel Com a Graxeira Então Pessoal Se inscreva No Canal Não Esqueça Do Like E Deixe O Seu comentário Sobre Esse Lugar Único Dá Para Dizer Assim Eu Talvez Pessoal São Paulo A Região Dos Grandes Centros É Mais Fácil De Achar Antigamente Mas Aqui Bem No Interior Gaúcho Num Lugar Bem Pacato Bem Devagar Bem Simples Assim Um Homem Visionário Fez Um Negócio Desse Desse Tamanho Para Exportação Naquela Época Era Uma Coisa Fora Hoje Eu Me Impressiono Imagina Naquela Época O Quanto Não Era Relevante Esse Lugar E O Que Gerava Economia Dos Vizinhos Que Todo Mundo Podia Engordar O Porco A Vontade Que Sempre Tinha Onde Colocar Que Tinha E Plantava Fumo Engordava O Porquinho Que Sempre Podia Vender Depois Tinha Sempre Colocação Pessoal Então Não Esqueça Do Like E Até O Próximo Vídeo Próximo